Minutos de Sabedoria com Clarissa Técio Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida Que Deus prometeu aos que o amam Tiago capítulo 1 e o versículo de número 12 Amada, aqui a palavra de Deus está falando sobre perseverança Sobre persistência, não desistir, continuar, permanecer lutando E a Bíblia está dizendo que quem é assim, quem faz isso, é feliz Mesmo na aprovação ele persevera, ele luta, ele insiste Aí a Bíblia fala assim que quando a gente persevera na luta Tem paciência e não desiste Nós seremos aprovados A gente sabe para passar num concurso, por exemplo, ou numa prova, no vestibular Nós precisamos passar por uma aprovação, uma prova Para que eu mostre que eu estou apto E a Bíblia está falando exatamente nisso A aprovação ela mostra, ela me revela se eu estou apto Para continuar Nesse caso As provações da vida vão me fazer apto Vão fazer com que eu esteja pronto para receber a coroa da vida Receber o prêmio Ou O maior prêmio que o ser humano pode ganhar Que é o de viver eternamente no céu Então eu não posso me esquecer disso Que tem um céu de glória a minha espera E que aqui na terra eu estou passando por uma prova Você aqui na terra está caminhando E sendo provado a cada minuto por Deus Uma prova de amor Uma prova para te fazer crescer E aí eu vejo que as provações da minha vida Elas não podem me derrotar Os problemas não podem me derrotar Eu preciso começar a olhar para cada problema De uma maneira diferente Então não se assombre Não se assuste quando os problemas Chegarem até você Dê glória a Deus Dê glória a Deus Ontem eu até brinquei Assim chegou alguém Para mim E disse Olha Clarice eu tenho uma má notícia Eu disse Então parta daqui De perto de mim Eu não quero saber de má notícia Eu não quero saber de problemas E aí o Espírito Santo me repreendeu E eu disse Não, não, não Brincadeira Vem cá e me conta Que a gente vai resolver isso aqui A gente vai resolver porque Eu sei que os problemas Eles São testes De Deus Deus permite Mas eu preciso entender Que tudo tem um propósito E eu não posso ficar querendo fugir dos problemas Eu preciso olhar para ele de uma maneira toda diferente E principalmente Eu não posso deixar que ele me derrote Eu preciso saber que eu tenho uma escolha E duas opções Você precisa saber disso Você só tem uma escolha e duas opções A primeira opção É deixar o problema É deixar o problema lhe derrotar Você vai deixar o problema lhe derrotar? Eu sei que você não quer isso E a segunda opção É vencê-los É aprender com eles Ou você é derrotado Ou você cresce Então escolha crescer Você precisa saber que essa escolha Ela depende apenas de você Ou seja Eu não consigo evitar alguns problemas da minha vida Alguns problemas eu não terei escolha Mas Eu posso escolher Responder a eles De uma maneira toda diferente Então filha Filha amada do Senhor Eu quero que Deus abra os teus olhos Nessa manhã Para que você consiga enxergar Como ele te ama Permitindo tudo isso na sua vida Ele enxergou em você uma guerreira Deus olhou você lá do céu E ele viu algo que talvez você não está conseguindo enxergar Você é uma guerreira Você é uma mulher forte Por mais que o inimigo sopre aos seus ouvidos Dizendo que você é muito frágil Que você é fraca Que você não consegue Que sua força é pouca Deus olhou para você lá no céu E ele viu uma guerreira Ele não olhou para o que o diabo diz sobre você Ele não olhou para o que você pensa sobre você Ele não olhou para o que as pessoas dizem de você Deus olhou você lá no céu E ele enxergou uma guerreira Uma filha amada Uma filha escolhida Aí ele disse assim Para que ela veja Como ela é forte E o que ela precisa lutar E como ela precisa lutar Para crescer Eu vou permitir aqui Aí ele vai e coloca Coloca essa situação aí que você está vivendo Permite essa situação Que eu estou vivendo E aí eu preciso dizer Deus obrigada Eu não estava conseguindo ver isso Eu preciso parar De reagir de maneira insensata De maneira Ressentida Quando eu olho para os problemas Eu preciso agora começar a analisar os benefícios Que eles podem me trazer E eu quero dizer a você Que os benefícios são muitos Os benefícios são muitos Não pense que são poucos Se você parar Para pensar com a sua inteligência Que Deus te deu E se você pedir Visão espiritual ao Senhor Para começar a enxergar Você vai ver Você vai começar a entender Aleluia Começar a entender Talvez você não entenda por completo Algumas coisas Alguns aspectos Dos problemas Mas você vai entender E você vai confiar Dizendo assim Senhor Muito obrigada Por cada um dos meus problemas Será que você já tem fé Para começar a dizer assim Obrigada Senhor Obrigada Jesus por aquilo Por aquilo também Obrigada por aquele negócio Que eu pensava que era ruim Mas eu já estou começando a entender Que é bom para o meu crescimento Obrigada por aquela traição Obrigada por essa dor Obrigada por essa enfermidade Obrigada Senhor Deus Por aquele abacaxi Que eu vou ter que descascar daqui a pouquinho Obrigada 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 Vai se preparando aí Que nós já vamos orar A gente se alimenta da palavra de Deus Daqui a pouco Nove horas nós oramos Deus pode usar os problemas Para chamar a sua atenção Olha as vezes o problema Quando ele chega Ele nos aponta uma nova direção Quando o problema ele chega Ele nos mostra Algo que nós precisamos mudar Será que Deus não já te mostrou Tanta coisa E você não conseguiu ouvir Eu te pergunto E pergunte-se a si mesmo Será que Deus Não está querendo me mostrar algo Chamar minha atenção através disso Para que eu ore mais Para que eu seja mais consagrada Para que eu perdoe Para que eu aprenda mais A fechar minha boca Será que Deus não quer que eu A partir disso agora Me envolva na sua obra Você já se fez essas perguntas Deus ele Usa os problemas Para chamar a nossa atenção Acorda Clarissa Eu já falei por tantas vezes E você não ouviu Então eu permiti esse negócio Para você me ouvir agora E a gente ouve Pergunte-se a Deus Deus onde eu preciso melhorar As vezes é preciso Uma situação dolorosa Para nós mudarmos O nosso caminho Ah meu Deus Quem sabe É uma solidão Após uma separação O marido saiu de casa Ficou só Aí Deus Através desse problema Se você ouvi-lo Ele começa a trabalhar Na solidão E olha Deus Tem um negócio na solidão Que é incrível Viu Quando nós estamos Rodeados de amigos Quando a nossa vida Está uma contínua festa Ah Nos tornamos insensíveis A voz do Senhor Aí ele pega E faz com que todos Se afastem Porque tem algo Que precisa ser mudado E eu não canso De insistir em dizer A você que é amor E é amor puro Ele vai E permite Que todos Se afastem Ele leva Para um cantinho Onde você Pensa que está só E eu já quero Falar pra você Nessa manhã Você só pensa Que está só Aleluia Esse sentimento De solidão Ele é um sentimento Enganoso Talvez você Esteja só Diante de muitos Aqui na terra Mas tem um Que não Te abandona Tem um Que não te deixa Só sequer Por um segundo E esse alguém É o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amigo Espírito Santo De Deus Ele está Chamando a tua atenção Através desse problema Porque Ele quer Falar com você Ele quer te apontar Uma nova direção Ele quer te motivar A mudança Que você não veria Não perceberia De uma outra maneira Deus pode usar os problemas Para chamar a tua atenção Eu quero correr aqui Deus pode usar os problemas Também para provar você Você mostra quem você é Quando você está Vivendo Esses problemas Talvez você pensava Que era uma coisa Você pensava Que era muito corretinho Né? Você pensava Que nunca iria Andar por esse caminho Você pensava Que nunca murmuraria Mas aí Deus prova Feito saquinho de chá Às vezes a gente Pega o saquinho de chá Faz que chá é esse? Não sei Aí bota na água Aí você Agora percebe Qual é o chá Tem que deixar na água quente Aí Deus testa A nossa fé assim Com o problema O problema Ele revela Quem eu sou Mostra quem eu sou Se eu sou fiel Ou não sou Se eu murmuro Ou se eu agradeço Se eu louvo Ou se eu fico de boca fechada De cara feia Se eu Me entrego a uma vida De oração E de consagração Ou se eu digo assim Eu vou abandonar tudo Vou sair da igreja Não quero mais saber de Jesus Coitado de Jesus O que é que Jesus fez com você? Tem pessoas que por tão pouco Eu fico Perplexa Por ouvir isso De algumas pessoas Vou abandonar Vou deixar Jesus Como se Jesus fosse uma mercadoria Em promoção E não valesse muita coisa Mas aí eu mostro quem eu sou E aí a Bíblia me diz Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Porque a prova da vossa fé Produz perseverança Ou seja Eu vou ficando mais perseverante Eu vou ficando uma pessoa melhor Vou me tornando uma pessoa Mais paciente Que não desiste Aí você nem percebe Às vezes que você está lá na igreja Cantando Aqueles hinos Dizendo Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Na mão De um oleiro Aí você canta Aí você chora, né? Quebra minha vida E faz-a de novo Coisa linda Mas você está dizendo Me prova, Jesus Permite problemas Na minha vida É O hino é tão bonito Mas às vezes a gente nem percebe Que a gente está cantando Como alguém uma vez Rotulou esses hinos De hinos perigosos Tem outro bonito também Eu aceito o Senhor Pode me provar Eu não vou reclamar Está doendo aqui Estou em tratamento Começa a obra Né? Você está pedindo o Senhor Porque a gente só olha Para o resultado E o resultado é bom Quando nós somos Maldados por Deus Quando nós enfrentamos As provações O resultado Ele é um resultado bom Mas a gente Quando olha para o resultado A gente fica feliz Dizendo Senhor Que bonito Que maravilha Que o Senhor vai fazer de mim Isso é bom demais Mas e o meio da história? Eu quero dizer a você Que você hoje está vivendo O meio da história Você está num processo De modelagem E dói E machuca A provação Ela esquenta Como eu citei A história Do saquinho de chá Ah Mas o final O resultado O resultado É glorioso A Bíblia me diz aqui Que é perseverança Que desenvolve virtudes Deus pode usar os problemas Para corrigir Olha só Quanta coisa maravilhosa Acontece a partir dos problemas Ele chama a minha atenção Ele pode estar querendo Chamar a tua atenção Eu estou repetindo Para você guardar Deus pode estar querendo Chamar a tua atenção Com esse problema Deus pode Também Estar aqui Usando esses problemas Para mostrar Para você mostrar Quem você é Outra coisa Ele pode estar usando Esse problema Para te corrigir Porque tem algumas lições Que nós só aprendemos Através da dor e do fracasso As vezes nós só aprendemos O valor de algo Quando nós perdemos Deus usa Deus Aí o salmista Uma hora Ele diz assim Ah Senhor Como foi bom Eu ter sido afligido Para que eu conhecesse Os teus estatutos Ele está dizendo assim Senhor Como foi boa essa prova Para que eu entendesse Que um senhor é Para que eu te conhecesse melhor Ele reconhece Como foi bom Enfrentar tudo isso E por fim Amado Amada Deus Pode usar os problemas Para te proteger Deixa eu dizer um negócio Que eu acho que você vai gostar O problema Ele pode ser Uma benção disfarçada Uma benção disfarçada Essa luta Ela pode ser algo Que o senhor está usando Para te proteger de algo Sabe que uma vez Eu vi uma pessoa Ela ser demitida Do seu emprego O patrão dela Pediu que ela fizesse algo Algo que era antiético E ela Não compactuou com aquilo Ela disse Não Eu não vou fazer isso É antiético Aí ela foi demitida Por aquilo Não, isso é errado Eu não quero fazer isso O patrão fez Tá bom Tá demitido Mas aquela pessoa Ficou arrasada Claro Desemprego é um problema Mas Um ano depois Mais tarde Essas ações Lá da administração Da empresa Foram descobertas O patrão Foi preso Quem estava Compactuando Foi preso E aquele homem Aquele irmão Que não quis Fazer o que o patrão Havia lhe pedido Foi salvo O desemprego Foi uma benção Ou não foi Naquele momento Quem sabe Deus te dê um livramento Talvez você esteja Desempregado hoje Eu não estou falando Para os que estão Desempregados Que ficam O dia todo Em casa dormindo Não, não, não Mas talvez você Um homem trabalhador E perdeu seu emprego Quem sabe Deus não te dê um livramento Será que você consegue Enxergar os seus problemas De uma forma melhor Será que Deus Não me deu um livramento Por não permitir Aquilo que eu queria Eu passar naquela prova Para aquela faculdade Eu trabalhar naquele ambiente Será que Deus Não me livrou De algo Entenda Que amor tão grande Que Deus ele tem Ele me protege Aleluia Ele me salva De ser condenado E aí ele fecha A porta mesmo Ele fecha Algumas portas Ele não permite Talvez hoje você Está triste Porque algo que você Queria muito Não aconteceu Me escuta aqui O que eu estou falando Essa palavra é para você Eu queria tanto Eu lutei tanto Eu até orei Manclays Eu jejuei Fiz tudo Aí Deus não fez nada Eu fiz tudo E Deus não me ouviu Deus pode ter te dado Um grande livramento Agradece Agradece a Deus Louva a Ele É livramento É livramento É livramento É livramento É livramento Ele protege Ele protege como A galinha os seus pintinhos A Bíblia diz Aleluia Amado Amada Do Senhor Deus está trabalhando Na sua vida Mesmo quando você Não reconhece Encare os seus problemas Como um aperfeiçoamento Como um meio de crescimento Veja cada problema Da sua vida De uma maneira diferente Com visão espiritual Como quem enxerga Com a visão de Deus Entendendo Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Agradece 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 Agora Agradece